Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindo aqui a esse vídeo onde vamos continuar falando sobre extrapolação alométrica veterinária. Vou abordar nele quais são os valores das constantes K que são utilizados ali nos cálculos de extrapolação alométrica. Já falei no outro vídeo sobre extrapolação alométrica, explicando ali com maiores detalhes a aplicação dela e tal. Sugiro que você assista também esse outro vídeo. Bom, caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, MNB e fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E aí pessoal, quem quiser acesso ao artigo científico, onde tem explicação da técnica completa, os cálculos e tal, deixa aqui nos comentários que eu deixo um link para você fazer o download, tá bom? Faz um pedido aqui nos comentários que eu deixo o link para você fazer o download. Bom, a extrapolação alométrica, como eu falei no outro vídeo, mas resumindo aqui, ela é muito utilizada quando, por exemplo, você quer pegar um nutracêutico humano, que você sabe que, por exemplo, o cachorro pode receber, ou seja, que não vai ser tóxico para ele, né? Ou gato, ou outro animal, e você quer calcular a dose que seja adequada para ele. Você não pode pegar a dose lá indicada de resveratrol para humanos e aplicar no cachorro direto. Você tem que fazer o cálculo de extrapolação alométrica para não dar uma dose que seja errada, seja exageradamente, né? Na direção de uma overdose, seja numa direção de uma dose muito baixa, no sentido que não vai surtir efeito do tratamento que você está dando uma subdose para o seu paciente. Ela é utilizada também na medicina veterinária de animais silvestres ou exóticos, né? Porque, por exemplo, ah, eu quero tratar aqui uma baleia orca. Eu não vou encontrar uma medicação que na bula dessa medicação esteja escrita a dose da baleia orca. Ou eu quero tratar um elefante, tratar um camelo, tratar, sabe, um animal exótico ou silvestre. Eu posso utilizar a extrapolação alométrica. Eu quero tratar um papagaio, uma ave, um avestruz. Ou eu quero tratar um réptil, né? Quero tratar um canguru, que é um mamífero marsupial não placentário. Então, você faz esses cálculos de extrapolação alométrica e, a partir de uma dose conhecida para uma espécie, você chega na dose que seja adequada para outra espécie que você deseja. E também ela pode ser utilizada na psiquiatria veterinária, de pegar esses fármacos que são indicados para uso humano, que não se sabe a dose para uso veterinário. Você faz o cálculo de extrapolação alométrica para chegar a uma dose de medicação que seja adequada para você tratar lá o cachorro, o gato ou o seu paciente, né? Não preciso nem dizer que esse vídeo aqui é voltado para médicos veterinários, né? Porque só médicos veterinários podem fazer o tratamento ali dos animais e alunos de veterinária podem praticar aqui esses cálculos que são muito importantes. E por que eu falo da importância desses cálculos? Porque, infelizmente, a maioria dos médicos veterinários não sabe fazer. Mas não tem nada de outro mundo na técnica, tá? E, enfim, é bem tranquilo de ser feito. Bom, a constante K entra nos cálculos da taxa metabólica basal e da taxa metabólica específica. São dois cálculos que precisam ser feitos quando se vai fazer lá o cálculo de extrapolação alométrica. E aí, o valor dessa constante reflete a taxa metabólica da espécie alva em questão. Então, quando a gente chega aqui, temos os valores de K, por exemplo, para répteis, o valor de K dessa constante é 10. Para mamíferos marsupiais, seja o canguru, o koala, o gambá, que a gente tem aqui no Brasil, o valor da constante K é de 49. Já os mamíferos não marsupiais, os mamíferos placentários, todos os outros mamíferos, resumidamente falando, a constante K para eles é de 70, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo da dose de um humano para um papagaio, por exemplo, eu vou usar para o cálculo referente ao humano, né? A gente, somos mamíferos não marsupiais, mamíferos placentários, aí entra a constante K no valor de 70. Já para as aves parceriformes, que são, perdão, as aves não parceriformes, que são as aves acima de 0,1 kg de peso vivo, ou seja, acima de 100 gramas, são as aves maiores, digamos assim, a constante K vale 78 e para as aves parceriformes, que são as aves que pesam até 100 gramas, a constante K é de 129. Por que que eu coloquei aqui, ao invés de colocar 100 gramas, eu coloquei 0,1 kg? Porque nos cálculos de extrapolação anométrica, você usa o peso em quilos sempre, tá? Não em gramas. E é para converter o peso em gramas para em quilos, você divide o peso por mil, e aí você acha o peso, por exemplo, 100 gramas dividido por mil são 0,1, né? Então, 0,1 kg. É a forma que você vai utilizar lá no cálculo. A bibliografia, se você quiser estudar, né, a respeito da extrapolação anométrica, eu vou te dar duas formas. A primeira delas é lendo esses textos aqui, do Cunningham e colaboradores, né, Comparative and Veterinary Pharmacology. Tem esse do Sturkey também, a Evian Physiology, é importante você ler. E também esse daqui, Pachali, que é terapêutica por extrapolação anométrica. São textos importantes, fundamentais, que eu usei para aprender a fazer a extrapolação anométrica. Eles são muito bons, mas eu acho que a forma que eles ensinam não é tão didática assim. E aí eu desenvolvi o meu método para calcular, que eu acho que ficou muito mais fácil, tem a aula completa de extrapolação anométrica veterinária. Está na parte do conteúdo exclusivo para membros aqui do canal, para o nível de membros doguinho veterinário, que é um conteúdo que eu estou criando agora voltado para médicos veterinários. Então, você pode ver aqui na barra embaixo aqui tem se inscrever e seja membro. Lá em seja membro você vai escolher o nível doguinho veterinário para você ter acesso às aulas de extrapolação anométrica. É uma aula completa, tem mais de uma hora de duração essa aula, porque eu ensino passo a passo a fazer os cálculos, dou alguns exemplos de como fazer e você com certeza vai aprender de um jeito muito mais fácil do que se você for ler essa literatura. Mas você pode ler também, fica aí a seu critério, tá bom? Bom, para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para veste.igard, arroba gmail.com, por lá de saber como funciona o meu atendimento. Então, a gente passa o orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Um abraço para você e fique com Deus. Tchau, tchau.